Bom dia pessoal, nós estamos convidando todos os ciclistas da cidade de São Manuel para que participem do desafio, a prática esportiva. Dia 29 do 5 é um projeto do SESC e São Manuel, como vários municípios, estarão participando. Então nós estamos convidando a todos para que nessa quarta-feira, 29 do 5, o ponto de encontro será no Parque do Polo Esportivo, às 19h, com início ao nosso passeio pelo município de São Manuel, às 19h30. Então todos estão convidados. Vamos marcar presença e contar ponto para a cidade de São Manuel no desafio, a prática esportiva. Tá bom pessoal? Até quarta-feira.